O irmão da vítima agora foragido tomou esta atitude depois da Melita Luís ter passado três semanas fora de casa e veio a ser encontrada na casa de um jovem que ela confirma ser seu namorado. Os familiares afirmam que Melita, de 14 anos de idade, saiu de casa sem nenhuma satisfação pela terceira vez. Irritado com o sucedido, o irmão decidiu acorrentá-la dentro da casa. Essa é a quarta vez, sempre foge, mas nunca dormi dois, três dias fora. Vem em casa, nós lhe aconselhamos, senta. Só o caso grande que nós vimos já é esse dia, dia 24 até dia ontem, que nós achávamos onde ela estava. As quatro vezes sempre foi a casa do namorado. Não sabemos dizer se é casa do namorado e que nesse namorado também nós o conhecemos e ela nunca chegou em casa. E logo ele começou a mim, até quando acabou a mim, até logo me amarrou. Com o quê? Com o palmo. Quando fomos, onde é que tem ido? Desde a vez, ele chegou para onde? A nossa namorada? Sim. Como é que chama esse namorado? Eu lembro. Cerca de seis horas depois, a vítima veio a ser descoberta pelos membros do policiamento comunitário. A adolescente, residente no bairro da Manga, foi encaminhada à 5ª Esquadra da Munhava, através do gabinete de atendimento a mulher e criança vítimas de violência. Não havendo chaves para abrir o cadeado, as autoridades policiais foram obrigadas a recorrer outras vias. Apenas lamentar o caso de uma criança de apenas 14 anos sofrer violência desta maneira, portanto, além de espancamento, também acorrentada. Nós apelamos aos pais, no sentido de educar as crianças, não através de agressões, porque, afinal de contas, o agredir alguém não é uma maneira de educar. Educar é falar, portanto, ter uma conversa, para que a menina possa mudar do seu comportamento. A polícia está, neste momento, no processo de busca e captura do criminoso, por sinal, o irmão da vítima, para responder pelos seus atos.